E na loja de fábrica da Patinha de Ouro, que foi reinaugurada, você vai encontrar 13 ambientes para o quarto do seu bebê. Tudo montado, Giovana, ficou linda a loja. Aliás, a loja de fábrica é enorme, tem a parte dos quartos, tem a confecção também, tem o carrinho. Esse carrinho aqui, por exemplo, é o Três Posições, é isso, Elza? Isso, ele tem as três posições, sentado, reclinado e deitado, e está um preço legalzinho. Três parcelas de R$45,00. Ah, e vou te avisar, aqui na fábrica, nas corpos acima de R$50,00, você vai estourar a bexiga e vai sair um presentinho. E o presentinho está aqui, pode ser uma centopeia, um cavalinho, um cachorrinho, né, Giovana? Com certeza, vamos aqui na fábrica, tá? Aqui na fábrica só, as roupinhas, como sempre, com o precinho bom. Sempre, macacão, desde a meinha, macacão, nós fazemos a mara dentro da fábrica com isso, a qualidade, o bom gosto e preço, tá? Preço? Três parcelas de R$33,00, cercadinho a comodidade para o bebê e para a mamãe. A poltroninha com o puff, com três cores, pronta entrega, mas somente na fábrica. Ou o cadeirão. Isso, a cadeira para carro até quatro aninhos, três parcelas de R$33,00. Olha os quartos, cada um mais lindo que o outro, tem o kit. Não esquecendo, 40 catálogos de escolha de papel de parede, mais de 100 tecidos também para você poder escolher. O kit Jujuzão, com 20 peças. 20 peças, três parcelas de R$50,00, também com a mesma opção de escolha de tecido. De domingo a domingo, das nove até cinco da tarde, na fábrica, no Shopping, com horário de shopping, na rua Luiz Inácio da Costa, 2012, no Pax São Domingos. O nosso telefone é 3833072, não fechamos nunca na fábrica, no SP March 2464949 e no Shopping Interlago, 55638730, Shopping, com horário de shopping. A loja ficou linda, venha conhecer. A loja ficou linda, venha conhecer.